Salve, salve galera, tudo beleza? Chegando aqui nessa quarta-feira no canal do Motorsport.com, telemetria vai ser amanhã com o Rico Penteado, mas de qualquer forma a gente tem informações interessantes pra vocês aqui no nosso canal relativas ao GP de São Paulo de Fórmula 1. Tá chegando, dia 13 de novembro a gente tem a corrida em Interlagos. De qualquer forma, vamos passar rapidamente por algumas novidades que a gente apurou no evento hoje com o CEO do GP de São Paulo, perdão, o Alan Adler e também com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Homenagens a ícones da Fórmula 1, a gente tem aqui também uma novidade com relação a setor para o público lá em Interlagos e tudo mais, então vamos por parte, Ericão. E começamos com o mais importante do ponto de vista desportivo, digamos assim, afinal, 2022, 50 anos depois do primeiro título brasileiro na Fórmula 1 conquistado por Emerson Fittipaldi, a época piloto da Lotus. Então teremos uma homenagem ao Emerson, é bom que a gente registre isso, né? É um cara que tem uma história muito importante para o automobilismo brasileiro, a gente até falava bem dele aqui antes de começar a gravação e, claro, além dos tricampeões, a gente tem que exaltar o Emerson Fittipaldi. E, além disso, Sebastian Vettel, 50 anos do primeiro título do Emerson e Vettel dando adeus à Fórmula 1 no fim da temporada 2022. Justas as homenagens, meu caro Eric? Com certeza, Carlão. Mais do que justas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu acho que é de bom tom aproveitar justamente a última passagem de Sebastian Vettel como piloto de Fórmula 1 em Interlagos. Ele que foi o campeão mundial aqui já. Exatamente. E também a Emerson Fittipaldi que venceu corridas, corrida Interlagos, inclusive no acervo do motoresport.com, matérias sobre as vitórias brasileiras em Interlagos. Uma delas, eu me esqueço, o Conrado vai passar aí para vocês verem, exatamente o momento da vitória da Emerson Fittipaldi em Interlagos com a casa cheia. É uma foto impressionante ali. Uma época mais romântica da Fórmula 1 também. Obviamente o quesito conforto não era um dos melhores, todo mundo ali exprimido na arquibancada, mas eu acho que eram outras épocas. O futebol sofre com isso, os estádios hoje são muito mais confortáveis do que necessariamente feitos para abrigar um maior número de pessoas ali. Mas a imagem é bonita ali, a Emerson Fittipaldi com a sua Lotus chegando. Então eu acho que são homenagens justas, eu acho que é de bom tom, acaba não passando em branco. Essas oportunidades, principalmente do Emerson, por ser uma data cheia, 50 anos é muita coisa. Então eu acho que o pessoal do GP de São Paulo acerta nesse momento com essas duas homenagens. Bom, vamos falar também desse novo setor para o público. A gente teve uma participação bastante interessante dos fãs no último GP. Até pelo gap, não tivemos a prova em 2020, por causa da pandemia. 2021 retorno. Muita gente interessada, recorde de público e agora a expectativa é por um novo recorde, até porque a gente tem um novo setor, que é na subida da curva do café. E segundo consta, vai ser bem interessante porque o pessoal vai conseguir ficar ali aproximadamente 30 metros da pista. Novidade boa, até porque a gente está precisando de mais espaço para o público. É, com certeza. Eu acho que quanto mais possível, obviamente é melhor. Há muita procura por ingressos do GP de São Paulo e eu acho que isso mostra a atual fase da Fórmula 1 no Brasil. Por mais que a gente não tenha um piloto brasileiro, acabe só cavucando ali o passado, como a gente falou da Márcio Futebol. Quem sabe isso acabe mudando. Mas é um sucesso. Se a gente analisar nesse momento, o evento em si, ele é um sucesso. E quanto mais for possível, bacana, melhor. 30 metros da pista também eu acho que não vai ficar ruim. E aí a gente vai certamente quebrar esse recorde a cada ano que passa. E lembrando que mais uma vez a gente vai ter corrida sprint. Então, a sexta-feira ela já ganha uma importância. Então, mais público deve comparecer a Interlagos na sexta-feira. Depois, mais público no sábado por conta da corrida sprint. E, obviamente, o GP de São Paulo, a corrida em si, deve ter casa cheia em todos os setores possíveis. Ah, sem dúvida. E corroborando também esse seu depoimento relativo ao sucesso do evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele trouxe alguns dados interessantes, especialmente com relação à mudança de nome. GP de São Paulo, não mais GP do Brasil como era até 2019. E ele passou até alguns dados econômicos de valoração que essa publicidade, digamos, do nome de São Paulo no evento internacional traz. Ele citou um valor da casa dos 300 milhões de dólares, embora não sejam mais tangível. Agora, o que é tangível é, por exemplo, ticket médio do evento do ano passado na casa de R$ 1.600,00 para quem compareceu ao evento. E isso é um valor diário, né? A rede hoteleira já está agora pensando no GP de 2022. Neste momento, quarta-feira, terça-feira, quarta-feira não. 92% da rede hoteleira já reservada para o período do evento. E o público também foi um destaque do Ricardo Nunes, que colocou aí que 75% dos espectadores no autódromo não são da cidade de São Paulo. Claro, muita gente do estado. E desses 75%, 10%, estou me remetendo aos números do ano passado, gringos, estrangeiros. Então, é um negócio que dá uma movimentada boa na cidade, para dizer o mínimo, né, Ricardo? Não, a Fórmula 1 como evento, ele é um sucesso. Isso daí é muito... a gente discutiu muito isso, a época em que a Fórmula 1 podia ficar de fora para sempre, né, do calendário da Fórmula 1 e no final acabou. Acabamos ficando, tendo o GP, acabamos Brasil tendo o GP. E certamente... agora, uma coisa que... tudo bem, você falou até dos 300 milhões. É meio relativo isso, porque a gente observando a mídia gringa, e a gente trabalha com ela diretamente, né, pelo menos no ano passado, a referência ainda era a GP do Brasil. Internacionalmente falando, né? Internacionalmente falando. Tudo bem que pode... No público interno, eu acho que isso tem um peso importante. É, a métrica, ela pode ser válida e tal. Tudo bem, eu não estou discutindo os 300 milhões, mas como experiência no ano passado, muita gente ainda, a grande maioria de fora ali, falava ainda GP do Brasil. Brazilian Grand Prix. Brazilian Grand Prix. Então, aqui no Motorsport, a gente fala o nome do evento corretamente, GP de São Paulo, mas, enfim, cada um tem a sua métrica que acabe, lida com os números da maneira que... Que for inconveniente. Exatamente. Com relação ao evento, né, o CEO do GP de São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, ele destacou que a gente vai ter algumas novidades que não tivemos em 2021, claro. Então, música vai ser um destaque, inclusive, a gente vai ter um grande nome da música brasileira cantando o hino nacional. Ele não revelou quem, então, sem spoilers. DJs nos diferentes setores ali da pista. Houve um investimento em telões e, enfim, alto-falantes para que a comunicação do evento para o público presente no autódromo seja também mais bem feita. E, com relação à estrutura física do autódromo, pensando no aspecto mais desportivo e logístico para as equipes, foi feito um novo acesso do grid para o pitlane, que era uma reclamação das equipes, que elas tinham que ir lá na entrada dos boxes para fazer aquele, digamos, resgate de todo o equipamento pré-largado. Então, mais uma novidade nesse sentido. Está chegando a hora, Ericão. Ansioso? Não, com certeza. Todo GP do Brasil ou GP de São Paulo dá aquele friozinho na barriga. É a Fórmula 1 na nossa casa, no Brasil, num país tão tradicional da Fórmula 1. Então, a cada corrida. E nos últimos anos, acho que já faz um bom tempo que a gente não tem uma corrida ruim em São Paulo. Desde 2016, eu diria. Pelo menos. E sempre tem a chuva, uma possibilidade. Então, isso tem o seu charme. Desde 2015, no caso. 15, que foi uma corrida um pouco ruim. 16 foi da chuva, que foi o show do Verstappen. Eu acho que, por mais que talvez o Interlagos não seja o circuito preferido dos pilotos, mas é um dos que eles mais destacam por justamente ter ainda traços old school. Então, acho que é um dos destaques do ano, com certeza. E eu acho que esse ano tem tudo para ser mais um sucesso, mais uma vez. É isso aí, galera. Está chegando a hora. Você que está aqui conosco, deixa nos comentários. Vai comparecer no GP? Ansioso para a corrida? É isso. Está chegando a hora. Então, feito o registro das novidades, a gente vai ficando por aqui. Você que está assistindo, deixa a sua curtida. O like é muito importante. Faça a inscrição no canal e ative as notificações. Amanhã tem live com rico penteado, telemetria e toda a prévia do GP do México. Claro, fim de semana da etapa do Hermanos Rodrigues, com a cobertura completa aqui no canal do motorsport.com. Então, like aqui. Inscrição feita, notificação ativada. A gente te convida também a ser assinante do canal do motorsport.com. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo aqui do player para você conferir os nossos pacotes. E, galera, tem que acompanhar também redes sociais. Inclusive, no nosso Instagram tem algumas fotos de peças e instalações das equipes de Fórmula 1 já em Interlagos. Eu passei por lá hoje. Tem coisa da McLaren, da Alpine e tudo mais. Então, dá uma confere nas redes sociais. Like, inscrição e tudo mais. A gente fica por aqui, galera. Abração. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho